Eu sei que vocês gostam muito, mas muito de Minecraft e sei também que vocês gostam Como seria se o Minecraft fosse o mais realista possível? Como vocês sabem o Minecraft é um jogo, ele é tudo quadrado, é tudo baseado no quadrado, né? Mas e se a água? Se todos os blocos fossem mais realistas e mais chegado, mais parecido com o que é realmente de verdade Como será que seriam eles? Bom, eu acho que seria um jogo muito legal e seria muito, muito mais divertido Mas eu acho que seria um pouco difícil esse jogo O Minecraft é um jogo super pesado, imagina ele super realista Bom, eu separei aqui uns vídeos, compiladas de vídeos de Minecraft versus realidade Minecraft realista Hoje aqui nós vamos ver a água perfeitinha e a lava Será que a lava é perfeita? O que ela vai fazer aqui no Minecraft? O que muda? Fica comigo até o final e fala o que você mais gostou Eu estou super curiosa para ver a lava e a água E no final também eu vou falar qual que eu preferi, qual bloco, qual item que eu quero que o Minecraft deixe mais realista possível Que vai deixar o meu jogo cada vez melhor Já deixa aí nos comentários, assiste até o final e já se inscreve no meu canal que me ajuda muito Então bora para o primeiro vídeo que eu não assisti nenhum Vou assistir aqui com vocês para vocês verem a minha reação, a gente vê a reação junto Esse vídeo é curtinho, ele só tem um minuto e basicamente ele já está com um bloco de madeira Vamos ver o que ele vai fazer com esse bloco de madeira Tá, ele está fazendo uma casa aqui, aparentemente, a porta A água! Já vai começar com a água! Gente, olha a água! Não, essa água está muito forte É muito rápido, se a água fosse de verdade Ela é muito rápida Calma, agora eu gostei muito da água, é muito bonito Agora ele colocou uma TNT ali na fonte Ai, explodiu e a água saiu Ai, a água é muito realista Explodiu porque quando explode não é assim que acontece, né? Ai, ele vai tentar de novo Sem a parte de cima agora para ver Nossa! Não! Parece coisa de filme Para mim, se o Minecraft fosse assim, eu não ia acreditar É muito perfeito Olha isso! Parece um cubo de gelo Mas não é água Olha a água, escorre Tudo certinho Ela respinga Tudo Porque a água no Minecraft não respinga Essa respinga tudo Que perfeito! E gente, essa água realmente tem no Minecraft Porque ele está dentro do Minecraft Jogando Isso não é edição de vídeo É alguma coisa que ele fez para a água ficar assim Eu preciso descobrir urgentemente como é que eu faço isso Vamos para o próximo vídeo Sem mais delongas, né? Esse outro vídeo aqui É se o bloco de slime fosse realista O bloco de slime mais realista possível Tá? Esse daqui do cam Do lado esquerdo é o realista E o outro é o normal Que a gente já está acostumado no Minecraft Nossa! Parece uma geleia E olha Ele meio que cai Parecendo uma geleia É por causa da gravidade E esse bloco não É um bloco quadrado normal Não faz nada Tá Tacou a bigorna No slime E ela ficou parada Não fez nada Agora ele vai tacar a bigorna aqui também A bigorna pula Porque o slime Tudo molenguinho, né? Nesse outro daqui Ele está tacando Tá grudando Mas não está fazendo nada E esse daqui Ela se mexe Gente, é uma gelatina Que delícia Olha só Dá muito mais gostoso Essa gelatina de slime Do que o outro Olha isso Que bonitinho Ela até brilha Nossa! Que gostoso Gente, é muito satisfatório É muito satisfatório Parece slime da vida real Olha isso Ela caindo Nossa! Tô com vontade de comer gelatina agora Tô com muita vontade de comer gelatina Vocês também ficaram? Então, bora pro próximo vídeo Vamos então agora Para o bloco De mel realista Ele tá aqui com os dois blocos O que não é E esse é o realista Já dá pra ver a diferença ali O realista Já dá aquela molenguinha, né? Parece uma gelatina Eu já gosto de mel Hum... Ai, se eu tivesse jogando Minecraft de verdade Eu ia precisar tacar o mel do lado Porque eu vou vontade de comer mel Que vai me dar, hein? Vamos ver É, aperta, não faz nada Nem se mexe Agora vamos ver com o realista Será que ele vai... E vai ficar tudo Ele estica Ele estica e volta É, parece um slime É parecido com um slime também É Gostei, gostei, gostei Parecendo uma massinha também, né? Olha isso Que gostoso Nossa, se isso fosse mesmo De verdade no Minecraft Dá pra fazer muita coisa Legal no Minecraft Vai fazer a armadilha Hum... Tá, esse aqui ele pegou O não realista E colocou um diamante embaixo É, aparentemente não acontece nada O diamante fica grudado ali no bloco Agora vamos ver com esse realista Olha o diamante Já tá meio solto já Tá, vai Vai colocar pra baixo Agora apertar pra baixo O que aconteceu? Ah, estragou Estragou a máquina dele Porque é muito mole Não aguentou É Gostei Achei bem realista Eu acho que se tivesse no Minecraft Eu ia ficar fazendo esses testes também Achei agora o de lava Um vídeo de lava realista É, lava eu tava muito ansiosa pra ver O primeiro foi de água E eu falei pra vocês que eu queria ter visto de lava também Então bora ver Vai, vai sim No seu tempo, YouTube Quando você quiser rodar o vídeo Vai Ó Ele tá indo pro Nether Chegou no Nether Olha a lava Gente Se é no meu computador Meu computador já explode Porque ele trava Que perfeição Parece um rio Gente Não, vamos ver mais de novo Olha isso É muito perfeito Eles pegaram a lava de verdade Olha isso Ela vai devagarzinho Igual a lava mesmo Vamos ver se ela vai derreter o Que lindo, gente Eu acho a lava linda Linda Olha que perfeito Ela tá indo bem devagarzinho assim Ela parece um Parece lava Ué Me esfriou a lava Me esfriou Tá, o que ele vai fazer agora? Vamos ver Ah, ele tá mostrando a água também Que a água Tá muito mais realista Não Mas pra mim A lava Não Olha essa água também Gente Que satisfatório Ai, que satisfatório Poderia ver 300 vídeos desse Que eu ia ser feliz Tem realista Árvores Isso é Vamos ver Agora a gente vai Calma Eu tava na lava Da lava agora Eu vou pra árvore Depois eu volto aqui Com a minha opinião De qual que é o melhor pra mim E vocês também Eu quero ver a opinião de vocês Aí no comentário Vamos ver se essa árvore É realista mesmo Colocou boa Olha como ela cresce Ela cresceu rápido Que ele jogou Bom, animais Gente Muito realista Já fez uma floresta Dessa no Minecraft Nem parece Minecraft Bom, gente Eu acho Ó, a gente viu Árvore Água Bloco de slime Não, a gente viu Água Lava Bloco de slime Bloco de De mel Árvore E pra mim Desses cinco A lava foi mais perfeita Que delícia Me deu até calor De ver aquele rio De lava Que incrível Eu preciso dar um jeito Do meu Minecraft Ficar assim Porque eles estão jogando No Minecraft Então tem alguma coisa Já deixa aí nos comentários Qual que você preferiu Dos cinco Que a gente viu aqui hoje É muito Muito satisfatório O mais satisfatório Pra mim Foi a água Mas o que eu mais gostei Foi a lava Já deixa aí nos comentários E se você gostou Pede mais um parte dois E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau